Oi gente, tudo bem com vocês? Eu prometi que teríamos mais vídeos na Mauro Bijuterias e aqui estamos. O vídeo de hoje é focado em bases, corretivos e pós-compactos e soltos, tá? Que foram coisas que vocês me pediram pra fazer vídeos específicos. Então eu tô testando esse novo formato aí pra ver se vocês vão gostar. Aqui no box de informações já tem o tour pelas paletas da Mauro Bijuterias e por acessórios para celular. Então agora fiquem com essa parte de preparação de pele e daqui a pouquinho eu volto. Vocês me pediram um vídeo falando só sobre corretivos e bases e cá estamos, tá? Vou fazer aqui na Mauro Bijuterias, mostrar os valores de corretivos, bases e pós pra vocês. Esse aqui é o corretivo HD da Belly Angel, ele tá saindo por R$4,90. Tem esse aqui da Dapop que tá saindo por R$7,10. Tem novidade da Ruby Rose, corretivo da linha Fuse, tá saindo por R$10,40. Olha, não tem só tonalidade clara, tem tonalidade escura também. Esse aqui é o corretivo da Label, saindo por R$7,10. Esse aqui é o corretivo da Tom Vivo, tá saindo por R$7,50. Corretivo da Dermosa, por R$7,20. Esse aqui é o corretivo da marca Invicta Make, tá saindo por R$7,30. Corretivo da Ruby Rose, esse aqui tá saindo por R$8,60. Corretivo da Fibela, saindo por R$8,50. Esse aqui é o corretivo Duel da Ruby Rose, ele tá saindo por R$12,40. Corretivo da Dalla, ele é vegano, saindo por R$9,80. Corretivo da Dapop, saindo por R$6,60. Corretivo da Mislari, saindo por R$9,60. Corretivo da Diversa, saindo por R$10,40. Corretivo da Mislari, esse aqui também é vegano, R$12,40. Esse aqui é o corretivo da SP Colors, ele tá saindo por R$10,30. Essa aqui é a camuflagem da City Girls, tá saindo por R$6,70. Corretivos coloridos da Belle Angel, essa paletinha, tá saindo por R$5,70. Esse aqui é um contorno facial da Mislari, ele tá saindo por R$7,20. Corretivo camuflagem da Mislari, tá saindo por R$11,00. Corretivo da Queen, tá saindo por R$3,70. Corretivo camuflagem da Max Love, saindo a R$6,20. Corretivo em creme da SP Colors, ele tá saindo no valor de R$10,30. Essa paletinha aqui de corretivo da Dermossa, ela tá saindo por R$10,40. Essa paletinha aqui de corretivos da marca Miss Francie, tá saindo por R$9,40. Essa paletinha aqui da Dermossa, de corretivos coloridos, tá saindo por R$8,40. Corretivo vegano da Visela, ele tá saindo por R$25,50. E temos aqui a parte de bases também. Base da Max Love, saindo por R$6,40. Essa base aqui da Max Love Oil Free, ela tá saindo por R$7,20. Esse aqui é um CC Pro da Playboy, tá saindo por R$6,60. BB Cream da Fenza, tá saindo por R$21,20. Base da marca Pulse, tá saindo por R$7,50. Base Mega Matte da Louis Ansi, tá saindo por R$12,80. Base líquida da SP Colors, R$10,00. Base Matte Pausa para Feminices, saindo por R$45,00. E essa outra base aqui, também da Pausa para Feminices, tá saindo por R$34,40. Base Ruby Rose Natural Look e Soft Matte, elas tão saindo no valor de R$13,80. Essa aqui é a base Ruby Rose da linha Fuse, ela tá saindo por R$20,70. Base da Belly Angel, R$9,50. Base Jasmine Pro, ela é vegana, tá saindo por R$12,00. Base da Mislari, tá saindo por R$11,20. Base Tout Me da Mislari, tá saindo por R$14,40. Essa aqui é outra base vegana da Mislari, tá saindo por R$13,00. Base da Ludurana, R$11,20. Base da Tracta, ela tá saindo por R$26,20. Essa aqui é a base Matte da Dapop, saindo por R$8,00. Base da Dalla, ela é vegana, ela tá saindo por R$13,40. Essa aqui é a novidade da Louis Ansi, é a base fluida, tá saindo por R$17,20. Base da Fenza, R$13,00. Essa base da Jasmine com efeito corretivo, tá saindo por R$13,40. Base da Adversa, R$11,90. Base da Dapop, essa aqui ela é a Crepúsculo, ela tá saindo por R$10,90. Esse aqui é o BB Cream da Mislari, ele tem fator de proteção solar, FPS 30, tá? Ele tá saindo por R$28,80. Essa aqui é a base Reboco Pro da Mislari, ela tá saindo por R$19,00. Essa aqui é a base da marca Asti, ela é vegana, tá saindo por R$13,30. E aqui temos os pós faciais, tá? Tem aqui, olha, pó banana da Vivai, saindo por R$10,40. Pó banana da Fenza, R$15,30. Pó banana da Chandel, ele tá saindo por R$9,50. Esse pó banana aqui tá saindo por R$11,00. Pó banana da Ludurana, R$8,00. Pó banana da marca Mil Folhas, saindo por R$8,80. Pó banana da Chynes, R$9,50. Pó banana da Lady Beauty, R$8,80. Pó baked da Mislari, R$10,40. Pó banana da Queen, tá saindo por R$7,60. Pó mineral da Mislari, tá saindo por R$10,40. Pó translúcido da Vivai, tá saindo por R$11,50. Pó banana da Max Love, tá saindo por R$11,30. Pó tropical da Mia Make, R$8,80. Pó translúcido vegano de pêssego da Adversa, saindo por R$11,50. A Adversa tem também o pó translúcido vegano, o pó translúcido cacau e o pó banana. Todos por R$11,50. Pó ultra fino da Fenza, super lançamento, R$11,10. Pó banana da Belly Angel, R$8,90. Pó compacto da Belly Angel, R$5,30. Novidade da Belly Angel, achei linda essa embalagem, gente. R$6,70. Pó compacto da Queen, R$3,10. Pó compacto da Chandelle, R$4,20. Pó compacto da Fenza, R$4,20. Esse pó da Dermosa, R$6,40 e vem com uma esponjinha. Pó da Mia Make, R$4,80. Pó da Bella Femme, R$2,90. Pó da Louis Ansi, ele tá saindo por R$8,60 e vem com a esponjinha. Esse aqui é da Diva Amor, saindo a R$8,70. Pó da Quirave, R$2,80. Pó da Dapop, R$3,01, saindo por R$6,90. Pó da SP Color, R$6,40. Vocês viram quantas novidades pra preparação de pele tem na Mauro Bijuterias? Muita coisa, né, gente? Fica até difícil de escolher. Eu tô testando esse novo formato, mas fiquem tranquilas que em breve eu trago aquele tour grandão que vocês adoram de vários minutinhos. Não precisam ficar preocupadas. Eu tô tentando atender aí aos pedidos do pessoal. Um vídeo menorzinho, um vídeo maiorzinho. E a gente vai atendendo o gosto de todo mundo. A loja Mauro Bijuterias aceita apenas pagamento em dinheiro. Então vai prevenida, tá bom? Tem um caixa eletrônico lá no Shopping Porto Geral. Então se você não quiser ir da sua casa com dinheiro, é só sacar no andar de baixo super fácil. Se você não é de São Paulo, não pode ir até a loja e tá triste. Pô, isso que é cheio, mas eu queria comprar mais maquiagens. Não fique triste, a loja tem um site, gente. Um site super confiável. E nós temos um cupom de desconto. Nosso cupom é CAIXETA, tá escrito aqui na tela. É só ir lá no site, fazer suas compras e colocar no campo. Cupom CAIXETA que você vai ter 5% de desconto nas suas compras. Pra quem não pode vir a São Paulo ou tá com um pouquinho de medo porque a pandemia, gente, realmente tá bem complicada por aqui, pode ser uma opção fazer o seu pedido pelo site. O horário de funcionamento é bom vocês sempre estarem de olho tanto no Instagram da Mauro Bijuterias quanto no Instagram do Shopping Porto Geral porque a gente tá tendo uma flexibilização de horários em São Paulo ainda devido à pandemia. Então pode ser, gente, que a qualquer momento o horário se estenda ou o horário diminua. Então sempre dê uma olhadinha. Nesse momento eu não vou passar um horário pra vocês. Como as coisas estão mudando, eu quero que vocês procurem a informação pra não chegar lá e pá, dá com a cara na porta. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever pra você ver mais vídeos, gente. Aqui a gente tem muito conteúdo. Mesmo durante a pandemia a gente se esforça pra trazer um conteúdo legal pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like pra ajudar a fortalecer o nosso canal. Beijo! Tchau! Tchau!